Ouviram o Ipiranga as margens próximas E o povo herói do branco, preto e branquinho E o sol da liberdade em maios fúlgidos Brilhou no céu da bárdia desistante Pessoal, nós estamos aqui na Casa de Aposentadoria para a realização da 11ª Conferência de Assistência Social do nosso município. É uma alegria poder realizar essa conferência porque dela nós traremos políticas públicas concretizadas para a nossa população sobretudo a que está em vulnerabilidade social O nosso município tem um compromisso de fazer com que as políticas de assistência social sejam válidas e que sejam concretas na vida da nossa população Aguarde que vem muita coisa por aí Legenda por Sônia Ruberti E aí